Minha fala hoje aqui vai ser muito rápida. Ela está pautada em três assuntos. Primeiro, eu quero me solidarizar com a família do ex-governador Neudo Campos. O ex-governador Neudo Campos, quando foi governador, era implantado no Estado de Roraima um sistema errado, que ele foi depois, era um estilo que os servidores recebiam salário, não trabalhavam, repassavam aos detentores de cargos e isso envolveu os deputados e envolveu também o governador. E por isso o governador respondeu alguns processos. Então, eu não estou aqui defendendo que não seja penalizado. Ao contrário, eu acho que deve ser penalizado todo aquele que cometer qualquer tipo de erro, seja com erário ou seja na sua vida particular. Agora, é incompreensível que um homem nas casas dos 70 anos, que não oferece nenhum risco à sociedade, que nasceu, se criou, criou toda a sua família no Estado de Roraima, uma pessoa querida pelo Paulo de Roraima, ao ponto de não poder disputar as eleições, mas eleger a sua esposa com a sua credibilidade, com o seu carisma. E, ao ser condenado com essa nova metodologia da Justiça, de que não precisa esperar que o processo seja concluso, ele foi então um juiz que tem uma rixa com ele, que eles têm uma diferença, doutor Helder Girão, que tem uma cor partidária no meu Estado, ou condenou, colocou na prisão, por busca e apreensão. No entanto, no entanto, não inconformado com a prisão, ele quer mais do que isso. Ele quer tirar o ex-governador lá do seu Estado, onde está cumprindo a sua pena, e mandar para um presídio federal de segurança máxima, colocar ao lado de Fernandinho Beiramar. Aí eu fico imaginando que ponto chega o magistrado, magistrado que também responde por improbidade administrativa. Tanto é que o próprio juiz que está fazendo essas prisões, ele responde no Conselho Nacional de Justiça por improbidade administrativa e que recorreu da decisão que o Conselho Nacional da Justiça determinou a retirada, mudança de comarca do juiz Helder Girão, de Roraima para outra, e ele recorreu e está esperando o seu recurso, o julgamento. Mas ele não faz assim quando ele julga. Além de ter condenado não esperar também o julgamento, ele quer mais do que isso, ele quer tirar do seio da sua família, tentar com isso desestabilizar o governo da Sueli Campos, da governadora Sueli Campos, uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra, uma pessoa que está para a corrupção assim como o óleo está para a água, não se mistura, e desestabilizando a família como um todo. Então, nesse momento de dor, de sofrimento e que dessa perseguição implacável, hoje o juiz Helder Girão, a serviço da cor partidária, todo mundo sabe o seu vínculo com o senador Romero Juca, que é muito forte, tanto é que ele só prende quem é do lado contrário. Hoje o presidente da Assembleia Legislativa está lá, foi o cara mais envolvido nos gafanhotos, está com o liminar. O presidente do Tribunal de Contas é um dos envolvidos, está seguro com o liminar, mas é preso o ex-governador e os outros adversários do senador Romero Juca. É lamentável que um juiz de direito concursado, que não deveria se meter nesse aspecto de política, tome decisões com cores partidárias muito fortes, de forma muito explícita, e agora tentando desestabilizar o governo, porque nas urnas eles perderam de lavagem. O povo fez uma opção muito clara, sabendo todo o processo do governador Neudo Ribeiro Campos, mas assim mesmo, acreditando que ele poderia vir trazer a solução, porque o PMDB e o PSDB afundaram o Estado de Roraima em dívida, em inadimplência, enfim, com seis anos que passaram lá, não pelo voto, porque não ganharam, eles agregaram. Então, eles terem que tomar o governo à base da desestabilização familiar. Então, eu fico aqui solidário à dor que a família está sentindo, a esse momento dessa perseguição implacável. Parece o juiz, Helder, parece aqueles caçadores, na época do Texa, aqueles caçadores de pistolagem, que eram implacáveis, aqueles coiotes implacáveis na sua perseguição. E assim ele faz com o ex-governador, que está hoje. O governador, além de ser uma pessoa com 70 anos, está aqui, ele está com câncer de pele, fez uma cirurgia recente, um problema na coluna, necessitando de fisioterapia, atendimento médico prioritário. Entrou hoje na UTI, correndo risco de vida, está aí sofrendo um transtorno de ansiedade por todo esse sofrimento, essa humilhação que ele não deveria passar. Ele deveria pagar a sua pena, sim, todo mundo deve, mas jamais passar por essa perseguição tão cruel, tão sódida que estão fazendo com a família da governadora. Queria aqui, então, fazer esse registro. Por outro lado, eu, mais uma vez, vejo aqui esse governo interino do Michel Temer, que jamais, como foi aqui já lido várias vezes, que eles jamais tomariam, se fosse para as urnas, eles não ganhariam, porque eles não teriam coragem de ir nas urnas ao público falar o que eles estão fazendo. Então, está aqui, os indígenas estão receando, estão com receio que o Temer volte atrás às demarcações das terras, a receio que 15 terras homologadas possam ser revogadas. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse à Folha que vai examinar todas as decisões da presidente Dilma, se destacar as demarcações das terras indígenas. Isso está deixando a comunidade indígena, os povos originários, em situação de guerra, de guerra. Então, é muito difícil, realmente, o governo interino do Michel Temer chegar a um período maior do que ele se encontra. Ele, a cada hora, a cada ato, a cada decisão, ele atropela de forma impiedosa os direitos conquistados. Os povos indígenas hoje já tem aqui no Congresso, tem aí decisões anti-indigenistas, 102 emendas, medidas anti-indigenistas que tramitam nessa Casa. E mais do que isso, tem agora o governo federal, além das medidas que estão aqui, que vão ser amplamente debatidas dentro do Congresso, de forma que todos possam participar efetivamente, e que é num colegiado, mas o governo, que tem a tutela, que tem tudo, ele quer mais do que isso, ele quer avançar nesse sentido. E, para nossa surpresa, estão colocando um pastor Everaldo. Olha lá, um deputado, o pastor Everaldo quer a presidência da FUNAI, não a evangelização dos povos indígenas. Não a evangelização dos povos indígenas, não é por aí o caminho. Agora, o pastor Everaldo quer ser o presidente da FUNAI. Imagine, ele que sempre tem se colocado aí, fazendo alguns programas do seu partido, o PSC, agora ele quer ser o presidente da FUNAI. É o presidente, é um dos pastores Everaldo, do PSC, quer ser o presidente da FUNAI, como se entendesse muito das causas, das necessidades, dos direitos, dos valores, da cultura dos povos indígenas. Então, esse é o retrato desse governo que aí chegou à presidência pelas vias tortas, porque nas urnas jamais o Temer chegaria lá. O Temer não ganhou nem para deputado, pelas vias tortas que ele chegou a ser deputado no último mandato dele. E aprendeu, pelas vias tortas, a chegar ao poder. E está aí, cercado de pessoas ambiciosas, interesseiras, oportunistas, corruptas, envolvidas até o pescoço em corrupção. As deleções, as gravações estão aí colocando. Eles mesmos estão se destruindo. O mal por si está se destruindo. Sempre minha mãe dizia isso. O mal por si se destrói. E eles estão aí se destruindo sem nenhuma força, nem sem aquela força que derrubou o Jânio Quadro, essa força oculta, foi a que tirou a Dilma, que são eles. Mas eles mesmos, na sua ambição, nas suas peripécias, nas suas criatividades maldosas, nos seus pensamentos mirabolantes, nas suas atitudes maquiavélicas, eles estão aí se afundando a cada dia. E pior, levando com ele o Brasil, levando com ele o povo brasileiro, levando com ele o sonho da reconstrução nacional. É lamentável, é lamentável que o povo brasileiro tenha ido às ruas, tenha externado a sua necessidade de ter um Brasil melhor, um Brasil para todos, um Brasil sem exclusão, um Brasil onde todos tivessem a luz do sol e que, de repente, eles estão aí conduzindo esse Brasil para atender de novo a minoria e excluir a grande maioria. Mas o povo já está atento, está indo para a rua, está reclamando e, logo, logo, lamentavelmente, esse governo que não teve nenhuma participação popular, que não teve o voto popular, ele não vai se sustentar. Porque ninguém se sustenta na corrupção, na falcatrua, nos acordos que não são republicanos. Portanto, eu queria hoje fazer esses dois registros, que eu acho importantes, porque é lamentável que o governo teme e comece a buscar. Mas também queria, por último, aqui, fazer um elogio ao ministro Ricardo Lewandowski, por tornar transparentes os processos no Supremo Tribunal. Assim, ele está atendendo o princípio da publicidade constante na Constituição Federal. Desse jeito, nós vamos agora conhecer os processos que tramitavam aí em segredo de justiça. No meu Estado mesmo tem um senador do Mal, que ele é rico em processos que tramitam em segredo de justiça. Assim, a população agora vai conhecer essa caixa preta que tinha de processo de alguns políticos. que era mantido sob segredo de justiça. É dando transparência, é obedecendo a Constituição brasileira. Então, parabenizo a corte desse país, na pessoa do Ricardo Lewandowski, por essa atitude. Louvava, aplausiva, porque chega de a gente ter aqui uma caixa preta escondida da população brasileira. Agora, nós vamos poder conhecer esses processos que passavam anos e anos aí nas gavetas, morfando, criando a iteia de aranha, porque não poderiam ninguém tomar conhecimento e não tinha nem como cobrar. Então, eu tenho certeza que a justiça, com isso, dá mais um grande passo para a transparência, para a publicidade e, sobretudo, para deixar o trabalho da justiça ter mais acessibilidade para a população. E a população possa, com isso, conhecer mais de perto os seus futuros políticos. Eu não tenho nenhuma dúvida que, nas próximas eleições, muita coisa vai mudar. Embora eu acho que o Brasil, nesse momento, ele não pode só, com a saída do tema, que com certeza ele não vai se sustentar, eu estou defendendo que a presidenta Dilma volte ao mandato, mas volte comprometida com o povo brasileiro, no sentido de convocar novas eleições, principalmente para o presidente, para dar sustentação e, mais do que isso, uma constituinte temática para fazer uma reforma política correta. Não essa reforma de arranjo que foi feita aqui, principalmente com o olhar paroquial. Não tem que ser uma reforma ampla, uma reforma que dê sustentação ao novo governo, porque governar nesse sistema presidencialista de coalizão faliu. Faliu, não funcionou, prejudicou a presidente Dilma nas suas ações, ela teve aí travada as suas ações. Nós sabemos aí que as pautas bombas alquestradas pela conspiração entre o Temer e o Cunha, com certeza absoluta, e mais outros agregados a tudo isso. Não tenho dúvida que prejudicou a governabilidade da presidente Dilma e o Michel Temer não tem como governar com esse sistema que está aí, principalmente sem força, feito pelo acordão. E esse acordão que ele tem hoje é exatamente com essas pessoas que hoje é, lamentavelmente, o quadro de ministro do senhor Michel Temer. Eu acho que ele foi lá na lista, não com o Janot, porque se fosse lá com o procurador Janot, ele ia dizer não, não coloque esses, porque esses daqui não servem. Mas ele viu a lista que ia para o Lava Jato, a lista das pessoas envolvidas, e de lá ele tirou sete nomes. Já caiu um, deve cair mais outro, daqui a pouco cai mais outro. Tomara que caiam todos juntos, inclusive o Temer junto, porque ele também está no Lava Jato. Muito obrigado, senhor.